Olá, amigos do Alemanizando! Hoje a gente está sentado aqui na rua em Prenzlauerberg, que é um bairro que a gente nunca morou, para falar sobre todos os lugares que a gente já morou aqui em Berlim. A gente decidiu dar uma saídinha só para ver as cerejeiras mesmo, mas daí está tão bonito aqui que a gente decidiu usar como um fundo para o nosso vídeo, já que a gente já queria mesmo falar sobre todos os apartamentos que a gente já morou aqui em Berlim, né, nossas experiências, buscando eles, achando eles e também, né, falar um pouco sobre as regiões que a gente já morou. Tem um ditado popular que diz que a pessoa se torna berlinense depois que ela está no quarto apartamento e a gente está no quarto apartamento, né, a gente já morou em quarto apartamento diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e que sites a gente encontrou, como que foi, quanto que a gente pagava e a gente vai mostrar imagens deles também. Tirando o primeiro, todos eles já estão no canal, mas a gente vai colocar aqui para vocês verem enquanto a gente está falando desse vídeo aqui, ficou um apanhadão. E no final a gente vai colocar também imagens de um apartamento extra para vocês verem como é outro apartamento em Berlim. Apartamento bônus! É isso, porque eu coloquei num semanário, mas sei lá, se as pessoas viram, daí fica esse vídeo que fica tipo... O vídeo sobre apartamentos. Oi, gente, aqui da mesa de edição eu vou interromper um pouco esse vídeo para falar para vocês do patrocinador de hoje, que é o Cambly, que já patrocinou vários vídeos nossos, são grandes parceiros. E o Cambly é uma plataforma de ensino personalizado de inglês, onde você pode conversar com tutores nativos do idioma sobre temas que te interessem. Oi, Mary! Oi, você pronuncia seu nome Elissa? Elissa. Elissa, um nome muito bonito. Oh, obrigada. Onde você se chama, Elissa? Eu me chamo de Alemanha, eu moro em Berlim, mas eu, na verdade, sou brasileira, então... Oh! Eu só tive uma vida alemã no Brasil. Ah, bom! Então, qual tipo de trabalho você faz na Alemanha? Eu trabalho principalmente com a criação de conteúdo no momento. Eu vejo muito no YouTube, então eu estou agradecida com todos os criadores de conteúdo no YouTube. E aí, gente, o que vocês acharam da minha aula? Eu particularmente acho bem divertido o sistema do Cambly, que a gente pode aprender de forma leve e também aprender sobre outras culturas, conversar com pessoas do mundo inteiro. E se você também quer aprender inglês, quer conversar com pessoas de outras culturas, eu trago uma promoção maravilhosa para vocês, que é a Black Friday Fora de Época do Cambly. Se você clicar agora no link aqui na descrição e no comentário fixado e usar o nosso código que está aparecendo aqui na tela, você pode ganhar 60% de desconto nos planos anuais do Cambly para aprender inglês também. E com essa campanha você vai estar dando risada por aí, porque você vai estar pagando a partir de 74 reais mensais nos planos anuais do Cambly e ainda vai ganhar uma aula experimental de graça para ver se você gosta também. Mas atenção, corra para participar, porque essa promoção só vai até o dia 13 de abril. Então clica aqui no link, usa o nosso código e participa da promoção. Para quem não sabe, a gente se mudou para Berlim em 2014, então já faz um tempão, né? Estamos aí já faz oito anos e o primeiro lugar que a gente ficou foi um Airbnb. A gente alugou apenas um quarto em um Airbnb, nem era um Airbnb inteiro, né? Porque a gente não tinha dinheiro, ainda mais em euro, né? A gente não tinha dinheiro em euro na época. Então a gente pegou esse local, porque era o mais barato mesmo, a gente não conhecia a cidade, então a gente pegou meio que em qualquer região. Afinal das contas era uma região bem ao norte da cidade, mas como era mais ou menos perto de uma estação de trem, não tinha muito problema de realmente chegar no centro da cidade, né? Inclusive a gente meio que atravessava a cidade inteira todos os dias no início para ir na aula de alemão, né? Mas isso é uma outra história. É, sim. A gente fazia aula de alemão em Neukölln e a gente morava em Heineckendorf, então, né? Que o Rodrigo está fazendo mistérios. A gente não morava lá, a gente pode dizer onde era. É, é verdade. Então era bem em cima do aeroporto do Tegel. A gente andava um pouquinho e a gente já via, assim, o aeroporto. Era um lugar fora do Ring, que eu sei que é um tabu hoje, ninguém quer morar fora do Ring. Mas como o Rodrigo disse, era perto do UBAN, então era bem de boa, assim, era bem tranquilo. Era um bairro bem agradável, uma região agradável. E a gente ficou lá 20 dias, que foi o que a gente reservou no Airbnb e isso já foi um grande erro que a gente reservou lá do Brasil, né? A gente tinha um otimismo muito grande, que a gente conseguiria achar apartamentos mais facilmente, porque a gente ia ali na internet, que era fácil e barato de achar. Mas isso já era uma história pra boi dormido da década de 90. Quando a gente chegou aqui em 2014, isso aí já tinha passado. E hoje em dia, infelizmente, está pior ainda. É mais caro e mais difícil achar apartamento. A gente realmente ficou esses 20 dias meio que desesperadamente procurando apartamento. A gente procurou em tudo que é site desses de agregado de apartamento, a gente procurou apartamentos compartilhados também. A gente tinha uma ideia de morar em apartamento compartilhado no início, né? Estava nos nossos planos até porque era mais barato. Mas no final das contas, a gente achou meio que num site aleatório mesmo, que é um site de uma revista berlinense em inglês. Que chama Ex-Berliner. E aí eu nem sei, na verdade, bem como a gente achou, mas eles tinham na época um classificado, que pelo que eu chequei, existe ainda. E aí tu fala pra eles que tu está procurando apartamento e eles veem mais ou menos o que é que tu quer, onde tu quer morar e eles veem se tem no sistema deles lá. É bem estranho, é bem manual. Mas eu tenho a impressão que esse apartamento do Ex-Berliner era uns 400 e tantos euros. 420... Era tipo isso, né? Alguma coisa nessa região, assim, e também era num bairro afastado, dessa vez pro sul da cidade, chamado Baumschuleweg. Que é um bairro também bem agradável, fica perto do Treptower Park, fica perto lá do Planterwald. Então é uma região muito verde, muito agradável, tem canais lá. Então a gente todo dia saía pra caminhar, a gente ia pra uma direção diferente e conhecia uma coisa legal, nova, pra nós na época, né? Hoje em dia são coisas, inclusive, que a gente volta, que a gente gosta muito, né? Inclusive o Treptower Park é um bar que a gente gosta muito. É, e foi muito bom porque a gente passou o verão inteiro morando nesse apartamento, justamente porque a pessoa que alugou o apartamento pra gente não queria ficar dentro da cidade durante o verão, ela queria ficar na casinha de jardim dela, né? Ela queria ter um verão mais idílico. E aí ela queria deixar o apartamento dela com as contas pagas, né? Então ela deixou a gente morar na casa dela e a gente pagava basicamente todas as contas que ela pagava. Porque na época ela conseguiu esse apartamento aí por 450 euros, eu acho que era. Era muito barato, né? E aí ela alugou pra gente imobiliado com todas as contas pagas e tal, só por esse valor. Hoje em dia vocês não vão achar isso, tá? Não se iludam, é basicamente impossível. Talvez achem, né? E vai falar, nossa, há muitos anos, não tá falando que não. Mas é muito improvável. É só pra vocês terem uma perspectiva que não é tão fácil, né? É isso. São valores que são valores mais antigos. Então é melhor não ter isso na cabeça, é melhor pensar bem mais, na verdade. E aí quando a gente foi visitar, ela falou que já tinha um outro rapaz visitado e tal, e ela falou, ah, mas ele é solteiro e tal, vocês são casados, vai ser mais difícil vocês arranjarem apartamento, tanto pra dividir, pra morar, né? Tipo, república, coisa assim de casal é bem difícil e tal. Ela falou, ah, eu vou deixar vocês morarem aqui então. E aí ela falou, ah, e eu já deixei outras pessoas morarem aqui em outros anos e a gente sempre fica amigo. E aí, gente, a gente é amigo dessa mulher até hoje. Ela é uma grande amiga nossa, que foi a nossa primeira amiga alemã. Ela é ótima, a gente tá sempre com ela aí, fazendo viagenzinhas e passeios e tal. Ela basicamente adotou a gente, ajudou a gente a fazer umas coisas no começo e tal. Foi bem legal. Ela ajudou a fazer o Elmeldon, que é o registro, né? Quando tu chega no... Ela deixou a gente fazer na casa dela também. E ajudou. Então, ela realmente foi excelente. É, e aí a gente ficou na casa dela uns seis meses, eu acho. E aí quando foi chegando o prazo que ela queria voltar pra casa, porque não pode ficar nas casinhas de jardim durante o inverno. Isso. Legalmente, não pode, né? Aí a gente começou a se desesperar, procurar, procurar. Olha a criança, se tabacou ali no vídeo. Apareceu no cantinho da replay aí, editora. E aí a gente começou a procurar desesperadamente. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Daí a gente não conseguia mais achar o apartamento barato. Foi, tipo, uma mudança drástica. E aí a gente achou num site chamado Vonwitz, que é, tipo, a piada do apartamento. Apartamentos felizes, sei lá. Não é feliz, mas, tipo, é. Mas, enfim, é só um trocadilho. Não faz sentido. Eles têm lá vários apartamentos até hoje. Hoje mesmo a gente olhou e o mais barato de todos era 990 euros, né? 990 euros. E eu lembro que na época a gente pagava bastante também. Acho que a gente pagava na casa dos 800 euros por mês. Só que aí ainda tinha várias taxas em cima. Tinha a taxa da agência, por exemplo. No final das contas, chegavam nos 900 e tanto, se não me engano. E daí, imagina agora, começar dos 990, então vai chegar em mil e tanto fácil, né? É claro que o apartamento imobiliado tem a facilidade de que tu não precisa comprar móveis. Não precisa se preocupar com isso. E todos os custos estão embutidos, né? Água, gás, luz. Essas coisas todas já estão ali, né? Também até a internet tinha. Porque era uma internet bem ruim, infelizmente, né? Mas estava incluso. Não só o custo, como o trabalho de fazer isso quando tu está mudando, né? É. E aí, no começo, a gente morava nesses apartamentos todos sublocados, porque a gente não tinha toda a papelada certa para alugar direto com a imobiliária, né? Que isso aí é um outro porém. É, outro porém. Então, aí a gente está falando de quase um ano morando em sublocados em geral, justamente porque a gente estava recolhendo aí documentos, arranjando emprego, terminando o processo do meu visto e tal, né? Alugar com imobiliária é um processo bem mais fixo, vamos dizer assim. A gente já tem que estar aqui há um certo tempo. Não à toa tem esse ditado de que tu se torna um verdadeiro berlinense depois do quarto apartamento, né? Então, a gente foi aí pipocando. Aí, esse era em Charlottenburg, a gente já mostrou para vocês, que é o que tinha o gato do Romero Brito. É, ele ficou famoso entre meus amigos, porque a gente tinha um mod muito especial para esse gato, porque ele era muito feioso. Ele era. E tem essa questão de alugar direto com a agência, né? Com imobiliárias, no caso. Que eles, normalmente, um dos básicos é que eles peçam três meses de salário, né? Então, como a gente veio sem emprego, demorou até achar o emprego, depois demorou mais três meses para ter os três meses. Eles pedem três meses de olerite, né? É, de olerite. Eles querem ver o papelzinho, não tem que dar o teu salário de três meses para eles. Aí, depois de um tempo que a gente estava nesse apartamento, que ele estava meio que em aberto, ou seja, a gente poderia ficar lá bastante tempo, não era um problema questão de tempo, só que era uma questão de custo, né? Como eu comentei, ele era bem caro. E, naquela época, a gente sentiu que a gente poderia fazer melhor. Daí, a gente começou realmente a pesquisar mais pesado, especialmente a Elissa, né? Que eu estava trabalhando, né? A Elissa estava trabalhando, buscando um monte de apartamentos, visitou um monte de apartamentos. Eu nem sei quantos foram. Eu acho que juntos a gente visitou uns dez e eu visitei sozinha os outros vinte, trinta apartamentos. Eu acho que eu visitei um ou dois sozinhos, no máximo. Tu visitou dois sozinhos, né? Eu lembro lá em Copenhagen que a gente traz, no primeiro andar, que era esquisitinho, mas era ok, mas era meio pequeno, era meio longe de qualquer transporte, que isso é o que a gente mais valoriza, né? Está perto de uma estação de trem ou de SBAN, a gente sente que a gente está conectado com a cidade, esse é o nosso padrão, o nosso mínimo, digamos assim, a estar perto do trem. Ah, e nessa época a gente tinha várias coisas específicas que a gente queria, né? A gente não queria pagar mais de seiscentos euros, a gente não queria morar muito fora do Ring também. No fim, a gente procurou nesses sites normais de imobiliária, né? O Immobilien Scout e aquele outro vinte e quatro... Imovelto. Imovelto. Eu não lembro mais, gente, porque agora faz oito anos que a gente não faz mais isso, sério. Eu visitei duzentos apartamentos, eu sinto no meu coração que foram duzentos. Alguns horrorosos, alguns bem legais, alguns bem pequenos, alguns médios, alguns faltando pedaço, tipo, faltando o chão. E daí eu falei, moço, mas está faltando piso. Daí ele falou, coloca aí, minha senhora. E aí, assim, a gente foi, né? Visitando um monte de apartamentos até que eu cheguei nesse que a gente mora hoje. Eu cheguei atrasada para visita. Uma coisa que vocês talvez não saibam é que aqui eles marcam, né? Acho que até hoje é assim, eles marcam um dia para todo mundo visitar junto. Talvez agora não seja assim por causa do corona, né? É, mas antigamente era e ia quinhentas pessoas. Se fosse um apartamento com um bom preço e bem localizado, às vezes saia no jornal de... Eu lembro da última vez que saia no jornal de tanta gente que foi olhar o apartamento lá em Schoenberg, eu acho que era. Aí que era, tipo, tinha duzentas pessoas, né? Assim, eu me recuso a ficar numa fila de duzentas pessoas. Se eu chego e tenho uma fila de duzentas pessoas, eu vou embora, né? É quase uma loteria, né? Porque a probabilidade de aceitarem a gente é minúscula, né? Aí o que tu tem que fazer normalmente nessas visitas é levar uma pilha de papel. Tu leva uma, tipo, uma carta de apresentação, que nem para arranjar emprego. Fala, ah, eu sou a Elissa e o Rodrigo é meu marido. A gente tem dois gatinhos e a gente é muito legal. A gente não faz barulho. E a gente grava vídeo, mas a gente não grava vídeo gritando, tá, moça? E tudo mais, né? Tem que explicar quem tu é. Somos ótimos inquilinos, gente. Somos muito legais. A gente deixa melhor do que quando a gente alugou. É tipo isso. Aí fora isso também, claro, toda papelada que precisa mesmo, né? Como o Rodrigo falou, tem que ter o comprovante de salário, tem que ter uma série de documentos. Tem o tal do chufa, que é tipo, para provar que tu não está devendo nada para ninguém. Que tu não está no... Como é que é o nome dele? É SPC? É SPC da Alemanha. Se tu está saindo de um apartamento da imobiliária para outro apartamento de imobiliária, né? Não desses sublocados, tu tem que ter o papelzinho da imobiliária falando que tu não deve nada para a imobiliária e que tu pode sair do apartamento. Enfim, tem uma série de coisas que tu tem que arranjar. E aí eu ia com milhões de cópias de todas essas coisas, calemassa de papel. Hoje a gente mora no distrito de Mitter. A gente mora muito bem localizado. Sim. E era um apartamento de 500 euros em Mitter. E aí eu cheguei e eu pensei, ah, senão vai dar nada, estou atrasada. Cheguei lá, estava o corretor sozinho, meio o John Travolta olhando em volta assim. E eu falei, moço, o que aconteceu? Daí ele falou, ah, só veio um outro casal aqui e aí eles querem alugar para o filho dele que é estudante. E eu não estou muito afim de estudante não. Se tu é um casal aí, uma família mais velha, que não seja estudante, que vai fazer festa, acho que é essa a vibe. É, exato. Nós somos estudantes fazendo festa todas as noites, né? Ele falou assim, se tu mandar toda a documentação para mim hoje ainda, o apartamento é teu. Eu acho que eu nem tinha subido ainda para ver o apartamento e tu nem estava junto, né? Daí eu só falei, tá bom, finalmente alguém me aceitou depois de 200 apartamentos. Porque às vezes demora para eles responderem, né? Porque como a gente comentou antes, às vezes tu entrega a tua papelada e tem outras dezenas de pessoas no mesmo apartamento. Daí eles vão, sei lá, fazer um sorteio, vão escolher, sei lá, eles devem ter mil critérios, né? Enfim. Deve ter um algoritmo hoje em dia. É, não duvido, né? Na época eu acho que era, meu Deus, que cachorro maravilhoso. Vocês não estão vendo, mas a gente está. Aí eu lembro que eu fui visitar depois só. Mas que a gente já tinha, é claro, sim, sim, a gente quer, é claro, claro, confirma, confirma. Daí eu fui visitar e a gente acabou gostando, porque ele estava em boas condições. Estava reformadinho, estava pintadinho, estava todo ajeitadinho. Sim. O preço estava bom, a localização estava boa. É um lugar que a gente nunca tinha visitado, aqui na cidade particularmente. Então a gente estava, ah, o que será que tem de bom aqui? A gente não tinha certeza. Mas a gente foi explorando, assim como a gente fez em todos os outros. E acabou se apegando à região também. Estamos aí até hoje, né? Essa imobiliária era muito boa, porque era tipo uma imobiliária familiar, era o pai e o filho, eu acho. E aí eles eram super simpáticos, super agradáveis, né? Como eu comentei, o cara só falou assim, ah, me manda aí o papel, fica de boa. Só que hoje o nosso prédio, assim, isso é uma coisa que aqui na Alemanha as pessoas às vezes não sabem, né? Que normalmente cada prédio tem um dono, né? Tipo, a imobiliária é dona do prédio inteiro e aluga para todo mundo ali. E aqui a gente tem problemas diversos com as mega imobiliárias, que tem 200 mil imóveis e coisas assim. Tipo, literalmente 200 mil. Não é a vovózinha que é a sua aposentadoria, é o apartamento, né? São mega corporações, não precisa ficar com pena. E aí o que acontece é que esses dois, que eram mais ou menos duas vovózinhas, alugando apartamento, eles acabaram vendendo o nosso prédio para uma mega corporação, que já vendeu para uma outra mega corporação. E eles são gradualmente, cada vez mais, de uma mega corporação. Que daí eles cuidam um pouco menos apartamento e tal, né? Enchem mais o salário. É, limpam menos corredor. É, outras coisas, né? Então, é, infelizmente, digamos que ainda está tudo bem e realmente tem proteção muito grande, né? Para inquilinos, então o aluguel não aumentou em todo esse tempo. Aumentou um euro, é verdade. Em oito anos. Porque eles instalaram os sensores de fumaça. Pelo menos não foi por nada, né? Foi por um motivo. E claro que o apartamento não é perfeito. Tem várias coisas que a gente gostaria, que a gente não tem. Por exemplo, uma sacada, uma coisa que a gente gostaria de ter. Janela do banheiro, né? Que é uma coisa que também seria bom de ter. Mas, no final das contas, a gente olha, dá uma olhadinha, assim, nas opções. E, às vezes, tem algumas opções bacanas. Mas, no final das contas, pelo custo-benefício, a gente acaba ficando meio que para sempre no nosso apartamento. É, a gente nunca mais vai achar um apartamento de 500 euros. Nem vocês não se iludam com isso. Toda vez que a gente fala de apartamento, eu deixo isso bem claro. E esse vídeo aqui foi só para contar para vocês um pouco de toda a nossa experiência aí. Que não é tão fácil arranjar o seu apartamento para sempre, vamos dizer assim. Tem que lutar um pouquinho, mas... Tem que lutar um pouquinho, mas... É só ir, gente. Não é impossível. Quanto mais verba você tiver, mais fácil vai ser, né? Claro. A nossa verba era muito baixa. Exato. Se tu chegar aqui e falar assim, vou pagar 1.800 conto... Aí tem opção, puxa, tem muita opção daí. Se tu tem bastante dinheiro para investir nisso. Mas se tu tem 1.800 euros para pagar de aluguel, aproveita e já se transforma em um membro desse canal aqui, que é só 2 euros por mês. Ah, que pechincha. Então, a gente queria contar uns caos aí, né? Compartilhar nossos perrengues de Alemanha, nossas aventuras quando a gente se mudou para cá, que já ficaram, felizmente, para o passado. Que agora estamos aqui bem colocados na nossa casinha. Espero que tenham gostado aí um pouco desse momento de história com a Alemanha Zando na frente da árvore de cerejeira. Já se inscreve no canal, deixa o seu like. A gente quer chegar em 500 mil inscritos esse ano ainda. Quem sabe a gente pode se mudar para um apartamento de 1.800 euros por mês. E fiquem aqui para assistir, então, o trecho de um outro apartamento, só para vocês verem como é. Por que não, né? Daí fica esse vídeo ficar um agregadão aí de todos os apartamentos que a gente já morou. E um apartamento que um casal de amigos nossos já morou também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse formato bem mais casual, deixem nos comentários. Também já deixa o like, se inscreve, como ele se falou. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu vim ajudar uma amiga a fazer uma burocraciazinha aqui relacionada ao apartamento dela, que ela estava agrando em Berlim. Olhei esse apartamento vazio e falei, tenho certeza que os seguimores vão querer ver um apartamento em Berlim, como é um apartamento na Alemanha. E eu estou aqui na porta de entrada, então. Aqui tem um corredorzinho, né? Tipo um hall, assim, porque aqui na Alemanha a gente costuma deixar os sapatos na porta, né? Então tem esse espacinho aqui para colocar normalmente o armário, né? Um suporte para sapato. Aí aqui tem o interfone, né? E logo aqui já tem o banheiro. Olá! Esse é o banheiro. Então aqui desse apartamento tem uma decoração bonitinha aqui no azulejo, né? Esse apartamento aqui em específico tem uma coisa especial, que é um chuveiro num box, né? Não tem banheira. Tem ali a privada, o espelhinho, a pia, né? Esse é o aquecimento e aqui, né? A porta. Aí, aqui saindo do banheiro, tem a porta que vem para essa sala grande aqui, com duas janelas, bem gostosa. A dona da casa sumindo do vídeo, não está disposta. Dois aquecedores aqui, né? Para ficar bem quentinho. Ui, dona da casa! A dona da casa já apareceu em outro vídeo, né? A Pri Pri. A Pri Pri aqui, ó. Só uma, só uma... É... A Pri Pri se mudou para o Berlim. Lembra que eu mostrei no vídeo que ela apareceu antes que ela não morava em Berlim? Mas agora ela mora em Berlim. E aqui a gente tem, então, conectado com a sala, a cozinha. E normalmente, não sempre, mas normalmente aqui as casas já vêm com a pia. Muitas vezes elas vêm com fogão também. Aqui no caso, não. Eu curto esse tipo de apartamento, assim, que a cozinha é conectada na sala, né? Dá essa impressão de cozinha americana. E assim, tudo bem espaçoso, bem branquinho, bem recém-pintado. Que eles pintaram para liberar o apartamento. Uma delícia! E aí, tá, né? Conectado com a sala. Tem essa portinha aqui, que vem para o quarto. Quarto de um tamanho interessante. Cabe uma cama. Cabe um armário enfiado nesse espaço aqui da parede, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Só vi nesta casa. E aqui, janelinha. As janelas da Alemanha, elas têm esse diferencial que elas abrem para cima, né? Que eu gosto bastante, pessoalmente. Dá para só entrar um arzinho, trocar o ar. Esse cano aqui é o cano do aquecimento, normalmente, né? Aí, para vocês verem que tem tomadinha ali, tomadinha aqui, aquecimento aqui. E é um apartamento bem de um tamanho que eu, pessoalmente, acho agradável. Mas isso se você não precisar fazer home office, esse tipo de coisa, né? E é isso, gente. Esse aqui é o apartamento, então. Um apartamento em Berlim. Espero que vocês tenham curtido essa informação. Quanto custava aqui, Pri Pri? Custava 700 e poucos euros o aluguel desse apartamento aqui. E a gente está em Lichtenberg, do ladinho da estação do Westbahn e Ubahn Lichtenberg. Então, é bem localizado. E tem 50 metros quadrados, mais ou menos, né? 40 e alguma coisa, diz a Pri Pri ao longe. Então, 700 e poucos euros. Varm, né? Eu imagino com o aquecimento e todas as contas inclusas. Todas as contas do apartamento, né? Não a luz e internet, coisas do tipo. Mas as coisas do imóvel mesmo, inclusas. E é isso, então, gente. E é isso, gente.